Mãe... Não quer falar mamãe, né? Fala mamãe, não quero falar mamãe, não quero. Mãe... Mãe... Mamãe? Oi mamãe! Oi mamãe! Oi mamãe! Tudo bom? Hoje... Eu estou... Muito feliz! Olha pra câmera aqui e fala... Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Fala! Tudo bom? Bom! Fala igual teu pai assim... Bom... Fala igual teu pai assim... Bom... Mãe... 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 Fala mamãe... Fala mamãe... Fala filho... Você não quer falar mamãe? Tudo bem... Mamãe... Você sabe, né? Eu aqui com o Luca amamentação... Acabamos de acordar... Eu com essa cara horrorosa... Luca lindo, pleno, maravilhoso, né filho? Desculpa mamãe, eu acordo lindo mesmo... Ele fica balbuciando várias coisas e eu escuto mamãe mesmo... E eu quero que vocês escutem também pra falar se ele falou ou não... Falou, gente, não tem como... Muaaa... Cadê o beijo da mamãe? Muaaa... Você tá tímido, filho? Fala assim... Mamãe... Fala... Eu falo mamãe, galera... Não quero falar agora, mas eu falo... Deu provas... É isso, grita, meu filho... É isso, gente... A primeira palavra dele foi mamãe... E eu vou provar agora com cenas dos stories... Porque não gravamos da câmera, né filho? Mas foi... Comenta aí se você ouviu mamãe ou não... Gente, vocês ouviram... E hoje a gente vai falar de comparação de bebês... Comparações chatas... Comparações chatas que não devem existir... Entendeu? Né, filho? E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo... Beijo... É um bate-papo bem legal, né, filho? Ele não quer saber... Beijo, gente... Mamãe... Vovó... Vovó? A mamãe... Eu não sei... Eles não... Você falou mamãe... Mamãe... Fala de novo... Mamãe... Fala... Mamãe... Não quer falar de novo, filho? Mamãe... É o que você falou? Fala de novo... Mamãe... É mamãe... É mamãe... É mamãe... É mamãe... É mamãe... Não faz isso comigo, menino... Falou o que, Luca? Mamãe... Você falou... Fala de novo... Mamãe... Mamãe... Fala de novo... Mamãe... E aí, minha gente? Ele falou ou não falou? Pra mim, ele falou, entendeu? Oi, gente, tudo bom? Eu tava querendo bater esse papo com vocês... Principalmente com as mamães que me acompanham... Desde que eu compartilhei a minha gravidez, o parto... Mais assuntos sobre maternidade... Que muitas mães e grávidas... Eu digo mães, assim, que já tem vários filhos... Já é bem experiente... As gravidinhas... Mães de primeira viagem... Muita gente me escreve... Tipo, o meu público veio forte, assim... Nesse segmento... Por eu ter compartilhado... E eu tô amando, assim, esse universo... Sério, eu tô muito feliz... Mas hoje eu vim falar de um assunto... Que eu percebi que muita gente fica comparando, assim... Os bebês... Por exemplo... Quando eu tava grávida... É uma coisa que me chateava um pouco... É a pessoa falar do tamanho da barriga... Mas me chateava, assim... Quando eu tava meio que estressada... Eu tinha dia que eu nem ligava... Mas eu já conversei com outras pessoas grávidas... Com outras pessoas... Com outras mulheres grávidas... E elas falaram a mesma coisa... Nossa, que chato... A pessoa tá na rua, nem te conhece... Fala... Nossa, quantos meses? Você fala... Nossa, tá pequena a minha barriga... Será que tá tudo bem? Ou então, sei lá... Você tá de quatro meses... A pessoa fala... Nossa, que gigante... Já aconteceu comigo isso... Eu sei que muita gente não fala por maldade, né? Tipo, acho que a maioria é só pra dizer... Nossa, tá grande... Porque o que é grande e o que é pequeno... Qual a referência dessas pessoas, né? De barriga que elas têm de cinco meses... Uma barriga de quatro meses... É no livro que ela viu... É de alguma família... De alguém da família... De revista... Novela... Sei lá... Mas... Se você tá assistindo esse vídeo agora... E você tem alguma amiga... Algum parente... Sei lá... Alguma prima... Alguém que esteja grávida... Não fala pra ela... Nossa... Mas tá... Não fala... Não fala... Sério... A mulher grávida... Ela tem uma oscilação hormonal muito gigante... Tipo... Fica sentimental... Fica com raiva... Fica triste... Fica alegre muito rápido... Então... A variação de humor muda sim... Então... Sei lá... Não fala... Eu quero fazer um vídeo sobre isso... Coisas que eu detestei... Eu vi quando eu tava grávida... Eu vou fazer... Já tá anotado no meu celular... Mas hoje eu queria falar sobre... Comparação de bebês... Por exemplo... É... Eu tô falando muito isso... Que o Luca falou... Mamãe... E quando ele falou a primeira vez... Falou assim... Ele balbuciou algumas coisas... Bababá... Mamã... Lá lá lá... Bububu... Bó 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 bó... Ele fica falando... Babá bá... Mamãe... Babá... 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 Mamãe... Agora eu repito... Gente... Sério... Não sei se tem interferência... Não sei se... Eu acho que tem... Eu acredito muito que tenha... Mas é uma opinião minha... Porque eu... Desde que ele... Tipo... Recém-nascido... Desde que ele chegou aqui... Que eu fico... Mamãe... Mamãe... Fica com a pessoa... Mamãe... Fazendo o som do ele... Várias vezes... Não sei se... Sei lá... Cientificamente... Fisiologicamente... Psicologicamente... Não sei se afeta o aprendizado da criança... Se... Acelera o processo da fala... Dessa... Mas eu sei que eu fazia muito isso... Porque eu achava bonitinho ficar... Mamãe... 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 Cadê? Mamãe... 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 E hoje ele... O M em Luca é mais forte... Tipo... Ele foi... Tipo... Foi a primeira palavra que ele falou... Mamãe... Quer dizer, ele falou, ele fica, é, direto, é, então assim, quando ele falou mamãe, que eu ouvi assim, só um mamãe, mesmo não sendo pra mim, eu tô nem aí, mas tipo, foi mamãe que saiu mamãe, gente, saiu mamãe, e não tem quem me diga que não é mamãe, inclusive só até vovó, não, mas sério, a gente fica, é, aí muita gente me manda direto, tipo, nossa, ele já fala, nossa, mas olha só quem já tá falando, nossa, que menino prodígio, e tipo, é, é natural, gente, o bebê fica balbuciando várias letras, várias mamãe, várias sílabas, ele fica falando babá, babá, babó, eu sei falar, fala, eu sei falar, é, é? 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 Ah, água, né? Ah, que legal, mamãe, mamãe, Faz mamã E se o seu não faz isso ainda Calma, calma Que todo bebê tem seu tempo Cada bebê tem seu desenvolvimento Cada bebezinho é único Então não é porque o seu não falou mamã até agora Com sei lá quantos meses Também nem importa o tempo Que ele vai ser menos inteligente Que ele vai ser mais Ai meu Deus, ele nunca vai falar não Que ele vai ter algum problema Óbvio né, se chegar em alguma Idade limite considerada pelos médicos Que ai é bom se perguntar sempre pro pediatra Pro pediatra do seu bebê Chegar em alguma data limite Que eles consideram tipo, ó não Aqui já era o que ele tá falando Ai sim você procura, vê se tem algum problema E se tiver vai pro fonoaudiólogo Vai pra onde o pediatra indicar, entendeu E resolve e tudo bem Eu fico assim, meio Até assim de compartilhar as coisas que o Luca faz Porque eu recebo muitas mães falando Nossa, mas minha filha tem Sei lá, dois meses a mais que o Luca E não faz isso Ou então ao contrário Eu compartilhei a vida dessa Eu compartilhei o que? Ah, o Luca girando Que o Luca deu dois giros assim E aí uma mãe comentou Ah, meu filho fez isso com três meses Tipo, eu que bom, que maravilha Mas tipo, o meu fez agora E tudo bem também Então eu acho que tem muito isso Sabe, né Não era pra ter, gente Era pra as mães se unirem E tipo, que legal que o seu filho Sério que o seu filho fez com essa idade O meu fez com essa E tá tudo bem Não tem ninguém melhor que ninguém O seu bebê não vai ser melhor, melhor Tipo, sabe Ele não vai estar mais feliz Ou menos Não vai afetar o desenvolvimento Gente, é cada um no seu tempo Tanto é que esses aplicativos que eu baixo Pra ver tipo, três meses O que o bebê faz com três meses É muito assim É a média geral Tanto é que eles falam Nenhum bebê faz todos esses tópicos De uma vez só E se o seu faz Show também Porque teve um mês Que eu falei Gente, mas Luca tá fazendo isso tudo E tipo, ok também Então tem coisa Por exemplo, as pessoas falam Que quando o bebê começa a andar primeiro Ele demora a falar E vice-versa Quando ele começa a falar Ele demora a andar Não sei se é verdade Mas não sei com que idade O Luca vai começar a andar Eu sei que ele tá super animado Querendo se pendurar Querendo sair assim no chão Óbvio que ele não tem nem estrutura Tem todo molinho E claro que alguma mãe vai dizer Que o bebê andou Uns cinco meses, seis meses Sei lá Mas acho que ele vai andar Com quantos anos mais ou menos? Com uns nove Um ano, né? Sei lá, um ano Acho que Enfim, não sei Mas o que eu queria dizer pra vocês É que não fiquem se sentindo culpadas Ai, eu não estimulei o meu bebê o suficiente Sabe? Eu vi uma menina falando Nossa, amiga Eu admiro tanto Você tem tempo pra estar mais com o Luca Eu queria muito ter Gente, se você tá no seu trabalho Saindo de casa Deixando seu bebê com alguém Ou com a babá Ou com a avó Ou com o marido Se você tá precisando fazer isso Eu tenho certeza Que é pensando no bem dele Entendeu? Então você não é menos mãe Não é Ai, meu bebê vai ficar assim Porque eu tô muito ausente Não, você tá trabalhando Pra dar um futuro bom pra ele Pra vocês todos Então assim Eu confesso Que eu agradeço a Deus Eu consegui trabalhar em casa E eu ter a ajuda de Rodrigo Minha família toda A gente A vovó, a vovó Todo mundo é do Nordeste Então eu não tenho minha mãe aqui Pra me ajudar Como Nossa, eu gostaria muito de ter E tanto é que a gente quer Morar no Nordeste Pra criar a Luca Perto da galera A gente não sabe quando a gente vai Daqui a dois anos, talvez Só Deus sabe Mas É muito mais complicado E eu não quis babar Tipo, a gente optou Por não querer babar Justamente por eu trabalhar em casa Entendeu? Então, tipo Quando eu tô gravando agora Por exemplo, eu tô gravando O Rodrigo tá com ele Dança, filho Pula, vai Pula Cadê? Pula Às vezes você vê o story De uma pessoa e fala Meu Deus do céu O meu bebê nasceu antes do dela O dela já tá andando Já tá comendo Andando Caindo Levantando Pulando E o meu não anda ainda Gente, calma Tipo, a primeira coisa é ir pro pediatra Tá tudo bem com o seu bebê? Tá saudável? Então aguarda que vai dar tudo certo Tem bebê que é mais preguiçosinho Tem bebê que é mais acelerado Então, assim O que eu quero dizer é que Mãe É... Eu tava grávida Eu ouvia muito isso Que a maternidade é igual a culpa É sinônimo de culpa Que toda hora a gente tá se culpando Eu já me peguei várias vezes me culpando Porque Ai, às vezes eu falo Meu Deus do céu Era pra eu tá com ele agora E eu tô aqui enviando Uma foto pro cliente Mas o bebê tá ali sozinho Não, mas é bom também ele ficar só Sabe? Ele acordar no beijo sozinho Ele ter esse tempo pra ele Então, assim A gente procura muita coisa Pra tá se culpando E se sentindo menos mãe E não tão suficiente pro bebê E eles tão ótimos Maravilhosos Limpinhos Cheirosinhos Alimentados Que é o que importa E com muito amor Que é o mais importante, né gente? E outra coisa Antes de eu ter look Eu fiquei Ai, eu quero fazer um quarto lindo Eu quero É... A gente pensa, né? Em dar as melhores coisas Pro nosso filho Tipo, eu tenho muito isso na minha cabeça Mas hoje eu vejo que Gente, o que o bebê mais precisa Tipo, parece até clichê Aquela coisa É amor e carinho De fato, é amor e carinho Mas é a presença da gente Sabe? Do lado Eu percebo que quando Eu compro um brinquedo pra ele Um brinquedo Sei lá Um exemplo A gente comprou uma cadeira caríssima Caríssima Que eu não recomendo pra ninguém Meu Deus do céu E a cadeira tá ali esclarada O que o Luca mais gostava Era ficar no colo da gente Balançando E óbvio A gente quer descansar um pouco Ele gostou da cadeira mais barata Uma bem simplesinha Ele ria Tipo, a cadeira vibrava assim A outra fazia mil e um movimentos E ele, tipo, gostava Vai Mas, sabe Ele ficava muito mais feliz Comigo deitado na cama Do lado dele Coladinho assim O sorriso vinha aqui Do que nessa cadeira cara Então, assim Tem brinquedos caros e tal Tem brinquedinho que ele ganha Que chega aqui em casa Que é ótimo Que eu adoro Mas que, tipo Eu descobri um dia desse Que enchei uma garrafa de plástico Com água Me falaram que colocar arroz dentro É melhor ainda Vou testar É com água assim Balançar O sorriso dele vem aqui Então, assim Você que tá aí Eu recebo muitos comentários Nossa, Milo, eu tô desempregada Meu marido não tem Eu queria muito poder dar essa cadeira Pro meu filho Mas eu não tenho condição Gente, de verdade mesmo De verdade Eu sei A gente quer dar Eu não tô dizendo que eu Ah, eu não vou comprar nada pra louca Porque eu só vou dar a presença Amor e carinho Não A gente vê uma coisa diferente A gente quer comprar Mas se você não tem condição Agora De verdade mesmo Dê a sua presença Pro seu filho Porque eu tenho certeza Que é essa lembrança Dos momentos mais simples Que vai marcar a infância dele Quando ele estiver adulto Ele vai lembrar Rolando com você no chão Sorrindo É isso que vai fazer a diferença Na vida do seu bebê Do seu filho, né Quando você se tornar um homem Ou uma mulher E é isso Tanto é que eu As minhas melhores lembranças Não são com brinquedos caros Mas o que eu mais sinto falta É tipo brincando Na casa da minha avó Correndo com as minhas primas Sabe É tipo Tomando banho de chuva É me escorregando Gente, a gente escorregava no chão Na casa da minha avó No interior A gente É em Cajazeiras De um lado pro outro Assim Nossa, se tiver alguma prima Me assistindo Vai lembrar Mas colocava Sei lá Ia lavar o chão Era faxina em casa Aí colocava sabão Em pó Água E a gente ficava deslizando Assim pro lado todo O joelho saia roxo Vermelho Mas tipo É sério É Uma das minhas melhores lembranças E tipo Sabe Não precisa gastar muito Só um sabão em pó E uma águazinha ali Pra lavar o chão E a gente podre Imundo Esfregando E sorriso aqui Então assim Não compare o seu bebê Com nenhum outro bebê Porque o seu bebê é especial Foi preparado por Deus Pra você Então assim A sua rotina É a sua rotina A sua família É uma Nossa gente Um exemplo muito clássico Eu falei que o Luca Tava acordando muito E aí uma Uma pessoa bem delicada Comentou Ah nossa Por que você vai Que ele tava acordando Não é o seu leite Que tá fraco É Porque o meu bebê É mais novo que o seu E dorme a madrugada inteira Dorme a noite inteira Nossa eu li assim Eu falei Ai meu Deus Será que meu filho Tá passando fome Gente é tão ruim Tão ruim Eu acho que quem amamenta Sabe Tipo Quem não amamenta Tem o preconceito Da galera falar Que É Ai meu Deus Não amamentou Deu fórmula Que absurdo Leite maté Não é tudo E você não sabe O que essa mãe passou Gente Tipo Você não pode julgar Sabe E por exemplo Eu que amamento Tipo Luca é Exclusivamente leite materno Eu acho isso incrível Que eu consegui Não foi fácil Não desisti Graças a Deus Eu consegui Mas tem gente ainda Que julga e fala Nossa Seu leite tá fraco Por isso que ele tá chorando E quando chega na consulta Ele tem Ele tem engordado Ele tem engordado Maravilhosamente bem Crescido Saudavelmente bem Dentro da curva Da normalidade Tipo Do que é Perfeito Pra saúde dele Gente A cada consulta Eu faço Doutora Doutora Ju Tá tudo certo O meu leite Ela fala Tá Tá tudo certo Relaxa Tá ótimo O corpo humano É perfeito A natureza é sábia Não existe esse leite fraco Nossa gente Sério Me dá uma liga Quando eu li aquele negócio Da menina Eu fiquei mal Eu falei Será que ele tá chorando E fome E não Não é É salto Desenvolvimento Pico de crescimento É o dentinho Que tá começando a rasgar A gengiva Nossa Mil e uma coisa Pode ser Tá com frio Com calor Acordando susto Sei lá Sabe O Luca acorda muito no susto Tanto é que as vezes Ele tá cochilando a tarde Ele acorda assim Aí faz Aí eu vou pegar ele Quando eu vejo Ele mesmo Chora, chora E para sozinho E volta a dormir Então muitas vezes Na madrugada Eu tirava ele do berço Era pra deixar ele parar De chorar Não muito Tipo se ele chorar mesmo Aí eu pego Mas ele dá uma resmungada E depois para Então mamães Eu tô falando Quase sei lá 20 minutos Não vamos nos culpar Sério De verdade Eu tô falando isso assim Pra mim mesmo também Camila Não se culpa não Mulher Não se culpa não Porque dentro do nosso coração A gente tá fazendo melhor Pro nosso bebê E é isso que importa Tá bom? Então é isso Eu queria mostrar esse vídeo Pra vocês Olha só quem está falando Porque eu recebi Muitas directs Muitas mensagens Falando Nossa Sua bebê só tem 4 meses 5 meses E ele já fala Gente tipo Mamãe Ele repete demais Ultimamente ele tem repetido muito E quando eu repito Ele ri pra mim Então tipo Eu entendo Que ele tá entendendo Não que eu sou a mãe dele Mas acho que ele já sabe Que eu sou a mãe dele E não que mamãe É mamãe Sabe? Mas ele Ele sabe que quando ele fala Mamãe Eu acho engraçado Eu fico feliz Então ele repete Isso eu tenho certeza Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse bate-papo E o Luca já tá falando As mães aí Vão me matar Dizendo Camila Ele não tá falando Mas muita gente falou Camila Ele tá falando sim Falando né gente Balbuciando Mas pra mim Ele já falou mamãe Então quero deixar registrado aqui O Rodrigo tá papá 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 Até agora nada E ele tá chorando Tá precisando de mim Vou ficando por aqui Um beijo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau